Boa noite Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de sentir chegado e se irudir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falando De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Se ele não te quer superar De mulher pra mulher Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de sentir chegado e se irudir O que cê tá passando O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar De mulher pra mulher superar Obrigada